Posso te dar um abraço agora? Nesse momento vamos ouvir aí o sargento Kennedy. Olha, Edmilson, em relação ao resultado do julgamento, eu considero que a sociedade baixa-sancista fez uma oportunidade de dar uma resposta à altura, ao alto índice de criminalidade do trânsito baixa-sancista. Isso prova que a sociedade merece continuar convivendo com a criminalidade do trânsito baixa-sancista.